Aplausos Bora passar, Gui Deixa eu dar pra pegar Aí já foi, Mahamem Isso Vamos, vamos É aqui, força Viração 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 Vamos, ora Sape, sape 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 Vo resources Boas Boas Não para Não tá perto, tá perto Mohamed Jay, mantém a cama Mohamed Jay Não tá perto, tá perto, tá perto 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 Vantagem, juiz Vantagem, juiz Vantagem, juiz Vantagem, juiz Vantagem, juiz Cadê a vantagem, professor? Cadê a vantagem, professor? Vantagem, professor Mohamed Jay, você tá ganhando Vantagem, juiz 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 Vantagem 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 Só vai ser confiante Só vai ser confiante Mohamed, todas as costas Vantagem Vantagem Acredita Vantagem Vai ficar por cima Vai ficar por cima Mohamed, vamos subir Segurando firme essa mão aí Ó Come on Mahamed Vantagem 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 O que é isso? 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 O que é isso?